Escorpião, tudo bem com você? Escorpião, como você está? Essa é a sua energia diária, vamos ver aí, você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo Confesso que, é aí, peço desculpa, né? Confesso Não postei, né? Vídeos aí esses últimos dias, sim, tive problemas particulares Espero que você aí, né? Consulente, possa entender essa situação Mas o mais importante é que a Brux está de volta, então bora lá aproveitar a sua leitura Que a Brux vem trazendo aí para você, consulente E você abriu, você não veio bem, tá? Nesta terça-feira, você veio aqui com energia de perda, muita tristeza Mas é uma tristeza, assim, fora do normal, fora do comum, tá? É uma tristeza que vem, como se fosse a dor do luto, né? A dor da morte ali E pode estar trazendo também, junto com essa tristeza, essa dor aí, né? Um certo... uma leve depressão para você, escorpião Pede para você fazer uma transformação na sua vida Procurar estar aí desapegando, né? Principalmente coisas ou pessoas aí do seu passado Tem coisas aí do seu passado que não permite que você dê um passo adiante Procurar estar se libertando dessa energia tão cruel, negativa aí Que fez parte do seu passado Graças a Deus fez parte do seu passado, certo? Não faz mais parte, mas mesmo assim ainda te incomoda Nos dias de hoje, certo? A Katia vai te convidando para desapegar definitivamente Desta energia ou desta pessoa Para você estar aí se libertando definitivamente, né? Desta energia ruim Para poder estar abrindo seus caminhos Certo, escorpião? Você está perdendo na parte da saúde Eu não sei se você não vem se alimentando corretamente Dormindo corretamente Procure prestar um pouquinho mais de atenção na parte da sua saúde Você está perdendo muita energia Ou alguém aí está sugando a sua energia Então preste atenção também às pessoas que estão à sua volta Que está sugando você Sugando a sua energia Energeticamente falando E isso aí, futuro próximo Pode estar aí trazendo um certo tipo de doença aí para você Então esteja alerta E procure afastar essas energias negativas aí Da sua vida Na parte amorosa Na parte amorosa Veio que término, né? Definitivo Ou aí Uma profunda transformação Na sua relação atual Ou seja Nesta terça-feira vai ser definitivo aí Ou você pode estar aí, né? Transformando a sua relação Aí, atual, né? Tendo uma profunda conversa E colocando os pontos Nos is aí, né? Com esta pessoa Pessoainha aí, né? Pessoainha Ai, caralho Desculpa Falei palavrão Não pode falar palavrão Desculpa É Essa pessoa aí em particular Não é? É Mas Assim como pode ser um término Pode ser uma transformação, tá? Então Para cada um Você Consulente vai agir, né? Vai ressoar de uma forma diferente São muitas energias Espero que você possa entender isso E se não vai ressoar com você hoje Volte amanhã Quem sabe amanhã não ressoa com a sua energia aí A morte Nem sempre Sabe? Ela traz a morte O separamento O distanciamento A morte O nascimento A morte O emprego E assim por diante Sim Mas Depois aí Da morte Sempre veio o renascimento Então Encare Essa Nessa situação toda aí Como um Um aprendizado Para você Sacode Essa poeira aí, né? E bola Bola pra gente A vida segue E Até porque Se você não conseguir Se libertar dessa Energia, né? Você não vai conseguir Recomeçar A sua vida E... Então se liberte dessa energia negativa Para você Estar aí, né? Virando a página Uma nova página aí na sua vida, né? E... Para você poder fazer Uma nova história Na sua vida, né? Na sua vida Pega uma borracha E apaga aquilo lá Apaga Borra aquilo lá Que... Não está fazendo bem Para você Pede também para você Não estar aí confiando Demasiado em pessoas Principalmente nessa terça-feira E... Você pode estar preocupado também Com um certo tipo de dívidas Que você Andou fazendo aí Nos últimos dias Ou meses Ou anos aí Na sua vida E esse tipo de dívida Está fazendo um certo tipo de Desconforto pra você Ou preocupação Você está aí Dia após dia Tanto profissional Material Financeiro E emocionalmente Se equilibrando O tempo todo É... Sim O equilíbrio é essencial Você precisa disso E continue fazendo isso Só que Não desista Não... Não cogite Em desistir Largar tudo Porque você vai voltar A estacar zero E isso não vai ser bom Aí para você Certo, escorpião Ah... Mantenha o foco Mantém O que você vem feito Todos Esses últimos dias Apenas elimine aí Coisas ou pessoas Que não Não te acrescenta Só te diminui Tire um tempo Para estar aí Meditando Orando E pedindo para o seu Deus Iluminação Abrimento de caminhos Em geral Aí na sua vida Peça e ser atendido Procura também Estar aí descalço Ter contato com a natureza É... Mas Brooks Como assim? Trabalha no... É... Pode ser... Próximo a sua casa Ali mesmo Sabe? Desde que você tenha contato Com a terra Com a terra Tira a meia Tira o sapato E põe os pés no chão Para sentir a energia Né? Da mãe Da mãe Terra Mãe natureza Para que... Você consiga aí Estar renovando As suas energias Que está bem gasta É... Cuidado com pessoas Bem traiçoeiras Próximo a você Cuidado com... Uma espécie de bebida Que alguém pode te oferecer Que pode estar mageada Ou ter aí Uma espécie de tipo De veneno Credo Que horror Mas é o que veio Tá? Na dúvida Não aceita nenhuma bebida De ninguém De ninguém Tá? Pode até pegar por educação Mas joga fora Joga no lixo Hum? É o conselho Da Brux aqui Tá? Hum... 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 Credo Que horror Né? Que energia Como é que pode? Pessoas tão negativas Assim Hum... Bom Enfim É... Você está muito Muito preocupada Principalmente Na parte financeira É... Você não está conseguindo Enxergar corretamente Não vê E... Uma situação Imediata Pra... Pro seu lado Financeiro Não pode pensar assim Não é assim Hã? Tenha mais fé Em você Em primeiro lugar E peça sempre Todos os dias Faça sua oração E peça muita saúde Aí, né? Pra Deus Né? É... E o universo No universo Deus É uma coisa só E... E... Em primeiro lugar Te dá Boas energias Né? É... Saúde Em primeiro lugar Ah... Sem saúde Você não é nada Nem ninguém Então, bora lá Hum... É... Você pode Estar também Chorando Eu vejo Choro Lágrimas Aqui Uma coisa Que te deixou Balanceada Dividida E... Mas A energia Dessa pessoa Que está lidando Diretamente Não é boa Tá? É energia De traição De mentira Então Transmuta Isso Certo Escorpião Ah... Sem mais Então bora lá Para as suas energias Das fadas Ah... Poder Aí Da flor Passe algum tempo Aí Com flores E essências De flores Para aumentar Aí Seu poder De cura Pessoal Gratidão Escorpião Tchau